Fala turminha, beleza? Essa caixinha da Unvox aqui, modelar se a 250 Grove, nem sei como é que pronuncia isso Defeitinho meio cabuloso, deixa eu virar ela Então, já abri aqui só pra procurar alguma coisa, porque esse defeito eu nunca nem vi E eu não achei nada errado ali, ó O B-Ozinho dela é o seguinte, ela só vai até o 9, 10, ó O volume dela não passa disso, o cara disse que ela ia até o 30 Aí ele desligou ela, no outro dia foi ligar, e ela só aumenta até o 10 E eu não tô querendo acreditar que é esse potenciômetro, mas eu já medi tudo ali E não achei nada Vou pôr uma música rapidinho, se o vídeo ficar mudo é porque deu direitos autorais, então Mas, ó, só vai até o 10 Então, pra ele, ele diz que fica baixo lá onde ele trabalha, ele precisa que vá até os 30 E deu esse bugzinho aí, que eu não tô sabendo, cara Eu acho que é o potenciômetro, que de vez em quando ele pega 10 ali E a hora que não Só que eu testei o potenciômetro, aparentemente, medindo no multímetro, ele tá bom Deixa eu tirar essa placa daqui Eu vou ter que olhar quantos K que ele é, mas, medindo daqui pra cá Ele tá respondendo na escala de resistência Ó, 15K Pra cá, a gente abaixa o volume aí, tá dando 3 3 que é meu multímetro, eu roubo Esse multímetro aqui nunca dá 0 Então, se eu fizer, eu vou subindo o potenciômetro um pouquinho, ó Ele vai respondendo Aí, até meio difícil o potenciômetro Subindo, eu acho que ele é de 50K, porque vai até 42 ali E mesmo assim, do outro lado aqui, ó, vamos ver É mesmo, que medindo aqui, a resistência total dele é 42 Eu também já fechei aqui, pra ver se o suor aumenta ou não aumenta daqui pra cá Esses dois pinos, que esse do meio é comum, né Quando aumenta o volume, ele zerra nesses dois Quando abaixa o volume e aumenta a resistência aqui, zerra pra cá É, turma Aí, eu consegui ver aqui, que eu tava filmando, mostrar pra vocês Eu consegui ver que, ao furar, esse capacitor tá furado E parece que lá embaixo tem uma ferrujinha Mas eu nunca vi capacitor fazer isso aqui, ó Ficar parando só no mesmo número ali, no 10 e pronto De todo jeito, eu vou tirar esse cara aqui, que tá mais fácil Vamos tirar ele Só porque ele tá furado Ver se ele tá dando os mil De todo jeito, vai ter que trocar ele Parece que deram uma pancada nele aqui Só pra ter certeza Vou fazer um corte no vídeo Vou só chegar o ferro de solda aqui, ó É, colocar mais estante, chega o ferro de solda e o capacitor sai Aí, medindo aqui, ele tá bom Tá dando 930 pra lá Então não é ele Vou pegar o... De todo jeito, eu vou trocar Só por causa desse furo aqui, ó Só por causa desse furinho Que também não é bom deixar esse cara aqui Esse maçado, não É, turma Quase que essa caixinha me engano, hein Olha aqui Eu tava medindo aqui por alto Na placa, né Tava dando os 42K aqui, né Aí, beleza Eu acho que eu vou ter que soldar de novo ali, ó Pra vocês entenderem meu raciocínio Eu só tenho aqui um Um potenciômetro aqui de 200K Eu vou soldar o original no lugar Pra me explicar pra vocês como é que eu cheguei na conclusão aqui, turma Mas é quase que ele me enganou Deixa eu tirar esse aqui Vou tirar esse aqui e vamos começar do começo Explicar certinho Então, voltei aqui pro lugar, turma E já saí testando tudo aqui E não tô achando nada Aí Eu peguei e vi aqui, ó Tá escrito volume, GND, papapá Falei, aí Então Vou medir direto aqui Porque eu medi no potenciômetro aqui, ó Quando eu arrocho daqui pra cá Ele aumenta o som Quando aqui fica dando zero É, quando aqui dá zero Ele aumenta o som Aí eu vou virando ele aqui Aí aqui ele foi pra 40 Então tá tudo cheio dos Osmark Como ele é de 50K Eu nem, eu nem tava Tipo assim Achando que ia ser ele, né É pra cá Aí, é pra cá que eu tava medindo Desses dois pinos Como eu tava dando 42K aqui Eu não imaginei que ia ser ele Porque quando joga pra cá O zero aqui É, aumenta o volume Só que Essa informação que vai aqui pro micro É, é o contrário Que a informação que vai pra ali, turma É do outro lado do micro Aí eu peguei e tô testando aqui, ó Foi assim que eu cheguei na conclusão Eu pus aqui no terra E aqui no volume E quando eu arrocho aqui Aqui não dá os 50, ó Aqui tava dando Aqui zero, né Quando aqui zero O volume baixa E aqui quando aumenta aqui O volume aumenta Só que aqui tava dando 12 Tava dando 12K aqui, ó Eu falei, mas 12? 12, esse potenciou até de 50 Então foi aqui que eu peguei, né Mais ou menos isso Agora eu acho que eu mexi com solda nele Ele deu uma regulada Mas vamos ver aqui agora Ele deu uma volta Voltou meio querendo funcionar Vamos ver se ele vai É mesmo assim, ó Só fica no 10 aqui, ó Então ele ficou no mesmo jeito Não passa do 10 Eu não tava querendo acreditar Que ele se potenciou Porque ele tá dando 42 Aí eu peguei e soldei esse aqui junto Sem tirar esse Ficou do mesmo jeito Mas não é potenciou Aí como eu achei Essa medida estranha aqui, turma Aí eu falei Eu vou tirar o potencial Que pode ser que ele tá interferindo E vou pôr o outro E deu certo Só tô tentando explicar Como é que eu cheguei no defeito Porque tem gente que pergunta assim Ah, mas como é que você chegou Nesse raciocínio? Você saiu trocando Por trocar? Não Aqui tá difícil, turma De eu mostrar aqui Mas é isso Eu fiquei segurando aqui com as duas mãos E mexendo aqui Segurando aqui Eu não achei muita diferença não Mas segurando aqui no volume Eu vi que o trem não tava certo Falei, não Vou tirar esse pro outro Aí, olha Depois que eu tirei esse aqui Aí que eu fui ver o erro Realmente é o potenciômetro E eu pensei que a placa Fazia leitura só um lado dele Mas faz dos dois Aí, esse lado aqui Tá dando 10k Aqui tinha que dar Aqui tinha que dar 50 Esse aqui que é o lado errado Aí eu tava medindo aqui Aí eu tava medindo aqui Aí aqui tá dando 42 Mas 42 tá bom Mas não tá Tem que bater 50 Aí tá zerando Eu fiquei brincando Eu fiquei medindo Só esse lado aqui Mas o erro tá nesse outro A resistência máxima dele aqui Vai pra 10k Então ele é equivalente A um potenciômetro de 10k Então não presta É ele mesmo Esse que eu tenho De 200k Vai ter que ser esse, turma Se ele é 200k Ele tem que bater os 200k 197k Então o potenciômetro Tá errado mesmo Eu vou tá soldando Esse aqui, ó De 200k Que funciona, turma Ele fica tipo assim, ó Ele chega aos 30k Até na metade Depois pode virar ele Que não vai mais do que 30k Então eu vou tá colocando ele aqui Só ver aqui Mais ou menos o tamanho E agora eu volto Pra vocês verem Que o trem vai funcionar Soldei aqui O potenciômetro de 200k Que eu só tenho desse Que eu comprei novo Aí os terminal não dá Eu tive que emendar aqui Usei os terminal Do outro potenciô Só que vai ficar assim Ele vai chegar até os 30k Só que chegar na metade Aí depois ele vai ficar Um tanto aqui Falso assim Mas é Vai ficar melhor do que tava Vou fechar aqui E já volto Pra gente ligar a caixa Pra ver como é que ficou isso Pronto Vamos pra hora da verdade Aqui, turma Já liguei a caixinha Põe um pendrive Com as músicas do YouTube Aqui Aí, ó Já foi lá pro 30k De novo Vocês viram aí Que ela vai Ela vai responder Só até a metade Depois vai ficar um tanto ali Que Porque ele é de 200k Né, turma Não é de 50k Então vai ficar um tanto aqui Sem Sem trabalhar Né Eu não sei como é que fala Vai lá Quer dizer 70% dele aqui Vai ficar sem usar Quando a gente mexe um pouquinho aqui Os 50k Aí o volume já vai pro máximo Aí os outros 70k Fica dançando E não usa Mas Isso aí é de mentor Mas já tá Bacana Quem gostou Já deixa aquele joinha Se inscreve Pra mais dica E até o próximo Pipininho, turminha Fui Tchau Tchau